E aí galera, tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo na medida do possível e hoje estamos aqui numa via, numa estrada em Pokémon. Não queria me dar um negócio não, como é que é a historinha aqui? Em Pokémon Unbound, fica aqui na minha posição, tá certo. Crosspoint, ah, eu não tenho as gemas que ele quer, né? Tá, pra me ensinar alguma coisa que talvez nem fosse tão útil. Mas o que eu tenho que fazer não é passar pra cá, talvez aqui eu venha depois. O que eu tenho que passar pra fazer aqui, tá, eu tenho que ir pra frente. Tenho que descer, na verdade, ir ao sul da cidade. Vamos então ir aqui ao sul da cidade, que não fica aqui embaixo, não fica, não fica. Spoiler alert no Big Gamer, não fica aí embaixo, fica em cima. Vamos passar então pra cá. E aí moça, como é que você tá nesse dia bonito? Eu vejo que algumas pessoas... Mega evolução, como é que é a história aí? Uhum, Tormigantão, Rotete de Arte... Olha só! Eu nem registrei o nome da cidade direito, mas eu sei que fica pra frente. O povo da bandidagem me pegou, não era bem isso? Bem na nossa programação? Fale, minha garota, qual é o seu nome? Nuda Gamer. Esse é o meu nome, acredita não? Tá lá no meu registro. Ok, nós finalmente nos conhecemos. Eu sou o homem que está espreitando nas sombras da nossa organização. Ok, foi informado que você, né, transpôs, invadiu nosso laboratório e está muito ciente do que nós criamos. Na verdade, eu não tô tão ciente assim. Eu preste atenção na história de uma maneira meio superficial, é verdade. Isso é inaceitável. Ok, se uma palavra dos nossos experimentos ser exposta, vai ser o fim para nós. Nosso segredo tem que continuar nas sombras, até nós tivermos alcançado nossos objetivos. Faz sentido, né? O nome da organização é sombras, tem que ficar nas sombras. Portanto, o Ivory, não lembro bem qual o gênero dele, vai dar uma lição à minha pessoa para manter a minha boca calhada. Ok. Aqui você vai sentir um gostinho do que acontece se você falar. Cai pra dentro. Vamos lá então enfrentar o nosso amigo aqui. Tu é fantasma, né, amigo? Isso, é isso. A gente quer enfrentar os fantasmas aqui da maneira adequada. Com porrada. Vamos lá então. Bom, a maneira adequada não é essa, mas a gente tem essa maneira. Aliás, agora eu estou um pouco preocupado porque é um pokémon psíquico. Mas vamos tentar mesmo assim com o knockoff. Eu vou tomar um super efetivo aqui. Ah, precisava ser crítico, né? Não carecia disso. Mas tudo bem. Tatiana fez um bom trabalho. Derrotamos Ivory. A pessoa que a gente não sabe direito qual o gênero dela. Acho que mulher, né? Porque Ivory parece. O que? Como a Marlon. E você puderam falhar comigo? Eu pensei que vocês fossem mais fortes do que isso. Zef, nós somos cientistas? Nós não, né? Estamos ali adequados para a batalha. Se Ivory não consegue, então Rondon vai mostrar a você o que é dor. Meu Deus do céu. Ok, Zef. Apenas com Rondon eu não tenho muita certeza de que você possa vencê-la. Cala a boca, Ivory. Rondon e eu sou mais do que capaz de derrotá-la. É hora de sofrer. Esse não parece o chefe, né? Acho que não. O nome dele é chefe e tudo mais. Mas com essa atitude, com esses pokémons. Não está me passando muito essa vibe. Force Palme aqui. Ok. Hum, que resultado inesperado, não é mesmo? Derrotamos aqui. Derrotamos o Zef. Ok. Você é muito perigoso para deixarmos você livre. Ok. Ele me deu alguma coisa? Ele recuperou meus pokémons e ouviu o barulhinho. Fazendo que ele poderia batalhar comigo de novo e de novo. Até eu estar completamente cansado. Mas isso seria uma perda de tempo. É, seria escroto também, né? Seria completamente ilegal. Mas isso é um bandido, né? Então faz sentido. Ok. Infeliz, quer dizer, felizmente eu estou cercado. Ah, eu tenho você cercado. Então você não vai ser capaz de conseguir suas pokébolas novamente. Ok. É uma oportunidade maravilhosa de conseguir me livrar de você. É muito arriscado manter você livre nesse ponto. Rondon. Taque fogo nele. Felizmente, né? Num momento aqui de forçação narrativa. Ou eu diria um drama existencial da história. A gente tem o pokémon para nos salvar. Como é que o nome dele? Estava querendo enrolar um pouco para lembrar o nome do pokémon. Rupa! Aham! É uma coisa assim. Rupa! Ok. Pegue ela agora antes que ela fuja. Mas já fugi. Já fugi. Ele está dizendo ali que a coisa mais incrível que ele talvez já tenha visto. Uma garota saindo de um portal misterioso. De onde é que eu vim? Pois é. Dali de baixo. Pois é. Estava tentando, sim, chegar eles no Thundercap Mountain. E eu fui... Rapitada. Isso realmente parece ser assustador. Ok. Aqui. Fazendo ali que se eu não fosse raptado eu teria conseguido chegar ao Montyrmo com mais de tranquilidade. É isso? Ih, rapaz. Parece que o teto desabou. E bloqueou. A estrada. E a menos que eu tenha a HM Rock Smash. Eu não vou conseguir passar por ela. Você poderia me dar, né? Ok. Em Blizzard City. Pode me dar a HM. Blizzard City fica pra onde? Ele me deu cut. Muito bom. Eu precisaria do cut. Eu posso usar porque foi liberado no ginásio, se não muito me engano. Uhum. Tá certo. Tá me explicando aqui o conceito. Acho que eu preciso de um Pokémon que seria capaz de aprender esse golpe pra utilizá-lo em batalha. Quer dizer, pra utilizá-lo normalmente. Uhum. Parece ali que o Pokémon não precisa aprender a HM. O que é bom, né? O que é bastante eficaz. Obrigado por isso. Porém, acho que eu preciso de um Pokémon que tenha... Que seja capaz de aprender o golpe. Ih, mas tu me bloqueou bem aqui, cacete. Ah, mas tu falou que era aqui que tava bloqueado, né? Pensei que era lá atrás. Cadê uma Enfermeira Joy aqui? Não tem uma Enfermeira Joy aqui? Estamos presos aqui dentro. Eu queria voltar pra cá, gente. Tinha um negócio pra pegar. Alguém disse que a mulher tinha um... Tinha pra me entregar aqui um negócio. Peraí, eu tô onde? Ah, eu fui teleportado. Acho que eu tinha sido teleportado pra cá, ó. Mas não. Tinha sido teleportado pra cidade. Pra entrada aqui, tá? Ok. Os lugares são parecidos, Enfermeira Joy. É tudo muito igual. Tudo muito igual. É corredor de shopping, Enfermeira Joy. É tudo idêntico, né? Tudo é loja, loja, loja e roupa. É isso. Deixa eu passar pra cá. Vamos lá. Então é por isso que é difícil se perder. Quer dizer, é fácil se perder por lá. Agora, cadê a pessoa que me daria... Eu sei. Alguém se disseram. Enfermeira. Tem aí alguém que lhe dá... Se não me engano... O inicial de uma geração Y. Eu não lembro quem foi. Parece que era uma mulher. Ah, meu chanfre. Eu nem entendi o que tu mandou fazer aqui, cara. Deixa eu ver minhas missões aqui. Que eu tenho 200 agora. Cadê esse rapaz? É esse rapaz aqui? Estou dizendo que é pra resgatar o irmão dele. Eclorice of Black Inborn. Ah, mas é aqui perto. A gente pode fazer isso. Que é nessa estrada que fica bem aqui, no norte da cidade. Dá pra fazer isso sim. É você, querida. Você é a pessoa? Não, né? Uhum. Como é que é a história? Você sabia que se você falar com o líder de ginásio... Ele vai dar um presente de graça. Eu vou dizer que sabia sim. Uhum. Mas não é ali que ele ia me dar... Não é uma coisa que tu falou duas vezes, não? Bom. Aí quando eu digo que sei de tudo. Ela diz... Ah, espertinho, né? Sabe tudo. Bom, vamos embora, vai. Vamos continuar o nosso caminho aqui. Ih, tem um membro do time do mal. Na verdade, não. É o cara que eu vim resgatar, né? É uma quadrilha o Black Inborn. Eu pensei, será que é um Pokémon diferente? Uhum. Ok, acho que ele quer batalhar comigo. Eu vou dizer que sim. Tá muito cheio de conversa. Peraí, cara. Deixa eu resolver uma treta aqui. Vou dizer que não da próxima vez, então. Tá certo. Eu não... Eu não entendi o que ele disse. É. Mas tudo bem. Vamos dizer que não, porque o sim não deu certo. Tá, beleza. Era isso. Olha, gostei do símbolozinho que apareceu. Que simpatia. Vamos lá. Fora esse palmo na cara do Tepig. Quem é que vem? Grimer. O que é que tem confusão aqui dos meus pokémons mesmo? Vitorino, claro. Porque ele é psíquico também. Tenho que lembrar disso. Vamos lá, Vitorinos. Derrotar o Grimer em uma só. Infelizmente não. Infelizmente não. Grimer derrotado. Mais uma gelequinha. Que vai para a morte. Coffin, sua vez. Muito bom. Derrotamos o Coffin também. E todo mundo derrotado. Incluindo o nosso querido Caricoso. Ok. Não fique todo aí se achando que você me venceu. Hum. Tá certo. Vou ter mais oponentes para enfrentar desse time maligno. Eu falei, ah, a gente tá de boa. Nem vai voltar para falar com a Enfermeira Joy. Mas a gente tá suave aqui. Vamos lá enfrentar essa gangue então. Gangue dos Barbados Carecas. Clássico visual, né? Barbado Careca é um clássico. Bom, e daqui a pouco vou ser eu também, né? Para ser bem sincera. Então eu fico meio assim de fazer piadas. Vamos lá. Próximo pokémon. Salandite. Salandite. Entra aí, Manolo. Entra aí, Manolo. Talvez a gente dificultar o jogo de novo. Porque tá um pouquinho fácil para a gente. Por enquanto não. Mas talvez daqui a pouco a gente pense nisso. Salandite vencido. Porque não vai ficar fácil para mim por muito tempo, né? Agora eu quero curar esse Borner. Mas eu vou continuar mais um pouco, vai. Olha aquele cara. Esse cara não vai me ajudar de nada. E aí, cara? Chega junto? Ok. Perguntou ali se eu acho que eu simplesmente posso entrar aqui. E ficar escrutizando o time inteiro. Na verdade, a ideia é essa. É realmente escarangar. Escarangar a sua gangue. É dizer outra palavra, mas aí ficaria um meio palavrão. Vamos tentar evitá-lo. Vitorino. Entra aí. Vitorinos. Vamos lá de Confusion. Então, uma coisa interessante que evitar de falar palavrões, né? Palavras chulas propicia é que você utiliza melhor o seu vocabulário. Porque palavras como essa, elas servem muito como uma espécie de, vamos dizer, de muleta, sabe? Linguística. Você fica usando para qualquer momento, para qualquer lugar, para qualquer coisa. Aí, quando você evita de tentar falar essas palavras, acaba que você usa palavras diferentes, às vezes palavras mais elaboradas. Entendeu? Interessante esse exercício. Vamos lá de Force Palme aqui. Eu lembro que nos primeiros vídeos que eu gravei, que eu acho que foram em 2011, antes desse canal existir. Eu falava a palavra pra caramba. Por causa do nervosismo, né? Ele está gravando, falando sozinho. Só saía isso. Esmeralda do Befet. Não, peraí. Qual é o que não causa dano nenhum? Não tem esse golpe, né? O próprio Sismic Toss. Às vezes, o Sismic Toss é muito bom, porque ele causa, sim, dano. Não é que o golpe não cause dano. É que ele é um dano circunstancial. Mas não deu pra avaliar muito bem qual seria a situação. Mas, sim. Acho que o primeiro vídeo que eu gravei foi de Fear mesmo. Que depois eu trouxe sério aqui no canal, inclusive. Confuse. Derrotamos a Renata. Ou melhor, a Renata conseguiu a experiência. Aparece o nome do Pokémon, eu quero dizer que eu derrotei ele. Pensando que são os meus próprios. Para do Big Gamer. Aqui, sabia que não era bom. Na verdade, os dois golpes dele aqui vão ser ruins contra mim, né? Talvez o Confuse consiga matar ele, eu acho. Faltou pouco. Aí, faltou. Prolonguei essa batalha muito desnecessariamente. Parabéns pra mim. Parabéns pra mim, Tepig. Manolo? Entra aí, Tatiana. Vamos bater, vamos bater. Vamos bater nos Tepig. Isso tem funcionado muito bem. Por enquanto. Vamos lá, Trubiche. Trubiche. Entra aí, Vitorino. Vamos lá. Confusão na cara do saquinho de leixo. Deita aí, saquinho. Ih, confusão nele. Vai morrer na confusão. Vai ficar mais estilo. Aí é estilo. Aí é morte com estilo. Derrotamos mais um membro do time do mal. E Renata está evoluindo. Que beleza, que alegria, que felicidade. Virou um pelicanão, bem bonitão. Olha esse nariz, hein? Olha esse nariz. Maravilhoso. Grande tal qual o quem? Luciano Huck, podemos dizer. Big Blast. Big Blast, sim, de dano? Tá certo. Parece um bom golpe. Vamos usar no lugar do Ruz. Vamos ficar com três golpes voador. Eu já tenho três golpes voador, né? Vamos agora ficar com três golpes voadores de dano. Para ficar bastante repetitivo. Eu devia ter colocado no lugar do Peck, né? É. Agora já foi. Agora a gente muda. Incluir outro golpe. Fazer cara que é perigoso aqui. Ele não devia ter enfrentado você, não, cara. E tu? Tá de boa também? Tu é novo no local aqui. Ih, rapaz, esse careca aqui. Ah, o chefão. Ih, tem uma fisionomia intimidadora mesmo, hein? Ok. O paraíso derradeiro dos Black Ember. E eu não vou deixar uma peste como você. Atrapalharam seus planos aqui. Ok. Você não é capaz de me enfrentar o chefe do Black Ember. Acho que sim, eu sou capaz. Ele mandou um caipa dentro ali. Vou mostrar aqui o cara que mantém o time. O Black Ember junto é capaz de fazer. Interessante. Interessante. Ih, cara. O cara é grandão mesmo, hein? O cara é grandão. O cara é grandão. O cara é daquele povo. Como é que é o nome, rapaz? Aquele povo que você gosta de ver pelado. Os caras fortão. Como é que é o nome? É Body Builder. É o Body Builder o cara aqui. Vamos lá. Encontra o nosso amigo Body Builder. Entra aí, Vitorino. Vamos lá. Tentar aqui. Confusões, né? Vamos confundi-los. Vamos confundir. É fácil confundir o Body Builder. É só colocar uma questão de multiplicação. Não. Piadas de... Body Builder burro. Boa, Nubi Gamer. Vai ser agredido qualquer dia. É tudo uma brincadeira. Vamos lá, então. Bullet Punch. Na cara do nosso amigo. Grimer aqui. Beleza. Vamos lá. Bullet. Acerta o golpe. Tu tá morrendo, Vitorino. Vitorino, Vitorino. Ele acertou dois minimais, Vitorino. Agora acertou três. Ele já tinha um, na verdade, antes desse, né? Será que eu vou morrer aqui por causa desse inferno? Aqui é... Tá, entra aí. Acho que foi a piadinha, hein? Acho que foi a piadola. Acho que foi a piadola. Vamos lá, então. Bater aqui de Big Blast. Vamos estrear com o nosso golpe novo. Ah, mas eu realmente preciso de um turno pra acertar o Big Blast. Ah... Pensei. Ah, esse golpe. Imaginei que ele precisava de um turno, mas não. Na verdade, sim. Na verdade, eu preciso de um turno mesmo. Bom, o dano é grande ainda. Vale a pena por enquanto. Vamos lá de Force Palme. Na cara do Pig Knight. Interessante paralisia. Inútil, né? No primeiro momento. Mas vai servir. Caraca, para de me bater. Quatro vezes. Tá bom, quatro vezes tá ok. Salandite. Manda lutar. Danificado. Vamos ficar com a Tia Tatiana aqui ainda. Vamos lá, chefia. Tô mutapando o teu lagarto. Beleza. Me envenenou. Tá? Ele tá se esforçando. Não tenho a mínima dúvida disso. Vamos lá de knockoff. No Salandite ali dele. Beleza. Derrotamos aqui o chef. 880. Não é um cara muito, né? Indieirado. Ser de ganho não faz muito sentido, né? Financeiro. Tá dizendo que eu não sou tão ruim. Vai ser Black Nubal. Nosso time de agora em diante. Minha homenagem. Não sei se eu gosto disso. Ok. Tá dizendo ali que vai, né? Adquirir o nosso nome. Porque representa a força e tal. Ok. Tá dizendo que é o nome mais selvagem para o time ainda mais selvagem. Maravilha. Tá certo. Você quer algo mais? Meu irmão. Ok. Ah, você é o irmão dele? Tá certo. Tá aí uma coisa inesperada. Uhum. Aí o outro irmão tá dizendo. Eu falei pra você. De novo, de novo. Que é pra, né? Desistir desse Black Nubal. Ele disse que não pode. James, você é meu irmão. Significa tudo pra mim. Ah, eu tô confundindo as pessoas aqui. James é o carecão. E o irmão é o outro. Tá certo. Tá dizendo que é o irmão que ele não pode deixar. Porque ele continue desse jeito. Ficando aí nessa gangue por mais nenhum momento. Ele é seu irmão. Aí o outro diz. Você acha que... Diz que se importa comigo. Mas... Você não entende nada, irmão. Você continua mandando esses treinadores. Para me ameaçarem. Porque você está muito temeroso. De que... Para manter as suas próprias... Para fazer, né? O serviço por si mesmo. Essa criança. Nuba. Ele tem... Espírito. Vamos colocar assim. Vou dizer um negócio aqui pra você. Nenhum game destruiu... Da melhor maneira como ela fez. Nós até não mudamos o nome do nosso time. De Black Embora para Black Nuba. Por causa dos feitos dela. É o momento para um novo começo. O time Black Nuba. E eu. E estaremos nos... É... Movendo. Não. Nós estaremos... Como é que é o nome em português? Caraca. No Big Game. Estaremos... Poxa. Nos mudando. Ah. Para Antis e Sid. Como eu esqueci dessa palavra, né? Ok. Eu ouvi dizer que a gangue que estava lá. Simplesmente. Vazou da cidade. Interrogramou alguma coisa nesse sentido. Eu devia reconhecer essa equipe. Não me recordo. Mas não me recordarei de toda maneira. Ok. Mas agora. A cidade vai ser dominada pela gangue Black Nuba. Não sei se eu gosto disso ainda. Desse nome não, hein? Dessa homenagem não. Ok, Jim. Mas vocês não podem me deixar aqui sozinho. Hum. Eu pensei. E torná-lo um de nós também. Mas eu não deixaria alguém tão fraco entrar no nosso esquadrão. Ok. Ao invés disso eu deixarei Nuba entrar nos nossos ranks aqui. Bem-vinda Black Nuba. Ok. Ele me deu uma bicicleta, né? Porque na verdade ele me deu uma moto. Interessante. Porque pra eu integrar aqui o time eu precisaria de uma, né? Então ele me deu uma aqui. Eu deveria ser o líder até do time. Já que o nome do time é o meu. Tá certo. Aqui eu posso pressionar ele pra ativar o turno boost. Ok. Eu posso, né? Ir mais devagar. Simplesmente sair por aí pedalando. Pedalando uma moto. Pera aí. Uma moto ou uma bicicleta? Você disse que era uma moto. Ok. Tá. Então lá foi ele, né? Comandar lá a gangue em outra cidade. Ok. O irmão tá se desculpando. Porque eu tenho me envolvido nessa história complicada. Aqui ele disse que tinha mentido. Que não tinha ouvido falar do irmão. Pra mim. Ele sim sabia. Que era líder do time dos Black Nuba. Bora dali. Ok. Tá dizendo ali que ele não pediria minha ajuda. Se soubesse que eu teria que ir contra o seu próprio líder. Mas ele foi embora. Isso é bom. Mas agora eu estou sozinho. Cara. Mas me agradece por ter ajudado. Ele me deu uma TM como recompensa. Eu queria um pouco mais de dinheiro, né? E disse que se eu ver o irmão dele mais uma vez. Pra eu dizer, né? Que missão completa. Uma. No jogo inteiro. Que é pra eu falar pro irmão. Que ele ainda se preocupa. Bonita mensagem, né? Bonita mensagem. Me emocionei um pouco. Chorei. Chorei, né? Enfermeirado. Já chorei um pouquinho aqui. Mas logo me recuperei. Porque eu sou uma pessoa forte. Infelizmente sou emocional. Sou sensível. Mas também consigo superar rapidamente. O que a gente tem que fazer, inclusive, aqui depois dessas maluquices todas? Ah, eu ia olhar minha bicicleta. Pera aí. Deixa eu olhar minha bike. Que talvez seja uma motocicleta. O nome é motocicleta aqui, né? Vamos usar. Vamos ver. Eu gostei como eu uso a minha postura aqui. Parece que eu estou bastante torta pra frente, né? Acho que é isso, né? Será que eu estou indo o mais rápido possível? Não sei. Acho que sim. Acho que sim. Não sei. Mas eu gostei. Gostei. Gostei do visual. Mas parece que eu estou ainda pedalando, né? Não parece que é uma moto de verdade. Pensei pela primeira vez que eu vou ter uma moto ao invés de uma bicicleta. Mas o jeito que ela usa parece que é uma bicicleta ainda. Beleza. Vamos continuar entrando aqui. Consegui entrar com isso? Ah, consigo. Perfeitamente. Estou mais rápido? Não tenho certeza. Deixa eu continuar um pouquinho mais pra frente aqui. Algum de vocês quer me enfrentar? Ele quer me ensinar coisas ao... Quer me dar, né? Quer dizer, quer que eu dê a ele essas Power Gems em troca. Eu não tenho nada disso. Deixa eu passar por aqui. Caraca, que lugar grande. Meu senhor. Também quer me ensinar coisas em troca de gemas que eu não tenho. Eu acho que não tenho. Talvez eu até tenha. Mas não sei. Deixa eu voltar pra estradinha aqui. Um Pokémon sovagem vai aparecer. Beleza. Tem uma subida aqui? Caraca, o sonho. Tá, mas eu quero vir aqui agora. Deixa eu só dar uma olhadinha como é que é o ambiente. Uh, eu não vou voltar se eu vir aqui. Não vou conseguir voltar tão tranquilamente. Vamos descer então. Desce, 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 desce. Acaba aqui o caminho. Que esquisito. Aqui eu pensei que tinha uma descida. Pra onde eu podia fazer a curva aqui. Mas não tem curva nenhuma. Porque eu tenho esse caminho da direita aqui, né? Pensei que eu poderia descer aqui por baixo. Tá certo. Essa inclinação realmente é esquisita, né? Quando eu tô andando com a minha moto ou bicicleta. Deve fazer mal pra minha postura. Olha, Driscoll. Ah, é daqui que eu fui. De onde eu vim, né? Caraca, eu não sabia que tinha esse caminho. Ele tá liberado recentemente ou é novidade isso? Voltar a Driscoll, na verdade, não é de todo ruim. Porque tem essas batalhas aqui que eu não fiz. Que seria legal fazer. Claro que agora eu tô de boa de experiência, né? Recuperei meus pokémons. Recuperei? Recuperei. Não pode acreditar aqui. Vamos aproveitar. Entrar aqui rapidão. Enfrentar esse povo todo. E aí, gente? Como é que vocês estão? Não fiz isso ainda. Vamos fazer agora. Ok. Criança. Watertypes, né? Vem aqui bulinar vocês todos. Muito mais forte estou. Não adquirei todos vocês. Mas eu quero fazer essa batalha. Não gosto de pular adversários. Não gosto de pular adversários. A gente pula, né? Que a gente ignora vez por outra. Acontece muito. Mas não propositalmente. Vamos lá, né? Froakizinho. Olha o Froak. Como é simpático ele. Vamos lá. Tá na cara do Froak. Beleza. Finel. Também aquático. Spark na cara dele também. E é isso. Eu já tinha me anunciado, né? Que os pokémons dela eram aquáticos. Ela se vestem dessa maneira também. Esse cara é do fogo, né? Esse cara é do fogo. Eu não vou me adaptar muito, não. Fico trocando de pokémon. Tem muita gente aqui. Meus pokémons são fortes. A gente consegue vencer em umas batalhas que não são exatamente favoráveis. Com um pouquinho de falsação. Confusion na cara do Magby. Ah, não. Era tudo que... Tá certo. Tá bom. Ok. A única coisa. A única coisa que eu não queria era isso. Tomar um Burn It. É a primeira coisa que eu tomo. Tá certo. Mas, ok. Se é pra ter azar, esse é um momento muito oportuno. Porque nada está em jogo aqui, né? Nada. Então, vamos pensar pro lado positivo. Como nada está em jogo, esse é o momento de tomar um azarzinho como esse. Vamos lá de Brine. Flame Charger ali. Fez o ritualístico. O Fenequim. Vai tomar uma chuva na tua cabeça, Fenequim. Nessas tuas orelhas aí, cheias de pêlo. Derrotamos o Daniel. Acabamos com o fogo dele. O que é que é? O que tu falou aí, Daniel? Ah, ele é o rilador. Ah, tem um rilador bem no... Ai, cara. Como assim mudar a posição? Eu posso fazer isso sozinho. Não? Ok. Sei lá o que aconteceu aqui. Vamos falar com esse cara. Será que é outra maneira de mudar de posição? Será que quer dizer outra coisa? Sei lá. Mas que lugar bom pra treinar esse aqui, né? O cara queria ter percebido esse treinamento quando tava treinando em off lá pra vencer o ginásio de Driscoll. Foi complicado, porque eu tava assistindo coisas, então foi ok. Mas aqui teria sido muito mais útil. Além do que financeiramente, né? Teria sido bastante lucrativo. Vamos lá de Peck. Na cara do Wadish. Né, Tucanão? Meu garoto. Derrotamos a Sarah. Tem um cara aqui, ó. Só nos games. Só nos games tal qual, no Big Gamer tal qual vocês aí que estão assistindo esse vídeo. Só fica nos games o dia todo e no Socializa. Vamos lá de... De Bullet Punch. De que você tá falando, Big Gamer? De que as pessoas que estão assistindo de você mesmo. É, não sei, não sei. Vamos lá. Derrotamos o Muro Cru aqui. Muito bom. Tomei uma porrada. Eita, tomei um crítico. Tomei um crítico. Como é que a gente faz isso aqui? A gente troca? A gente não troca, não. A gente parte pra porrada. Aqui. Teoricamente, trocar não seria nada mal. Talvez um Shockwave. Não, vamos lá de Spark. Uma só. Aí. Furos abriu o terra. Venha sendo mais uma vez. Bom trabalho, bom trabalho. Só tô vencendo com facilidade porque eu vim aqui realmente muito atrasado, né? Se eu tivesse vindo aqui no momento um pouco mais adiantado teria sido bem mais desafiador. Vamos lá de Sparkzinho na cara de caravanha. Show de bola. Aquela pele, né? Crespa dele ali. Fazendo a diferença mais uma vez. E vamos lá por Switch e Spark. Inkey derrotado. Tá. Ele se sentiu bulinado pela gente. Essa não é a tradução, mas é tão é tão apropriado dizer isso, né? Não, apropriado não é bem o termo, mas é tão convidativo, né? Você conjugar um verbo assim, né? Você usar bullying e igualar a bulinar, né? Dá vontade de fazer isso? Não é o correto, mas é algo muito atrativo. Vamos lá de Sparkzinho Sparkzinho que vai ser muito bom. Vamos lá de bike. No Rapini Ok Esse cara eu já enfrentei na verdade, né? Acho que já Roar não Toda vez que eu vejo o Roar eu lembro da Kate Perry Toda vez Toda vez eu lembro Saudosa com a Kate Perry Não era muito fã das músicas mas a Kate Perry em si Ela Vamos dizer que Sabe quando você tá na adolescência e você Não Deixa pra lá Você não entende, né? É aquela coisa de sempre É uma pessoa Pessoa bela Pessoa bela Pessoa bela Vamos colocar dessa maneira Vamos lá de bike É o crush 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 da juventude Um, dois Beleza Não deixa a enfermeridade Vai escutar isso Vamos lá Derrotamos Segura essa aí Kobe Meu garoto Deixa eu ver essa troca aqui Change position Are moving from the front door Vamos dizer que sim Ah, muda a posição dele Ok Interessante esse tipo de Adequação Será que isso realmente é importante? Mas beleza Beleza Vamos voltar lá pra cidade Onde é que eu tava antes Acho que eu tenho que ir Né? Pra esse Frozen Ah, é pra lá que eu tenho que ir mesmo, né gente? Naquele espaço de gelo Eu tô ficando maluco Não é pra lá não Tem que ir pra algum lugar primeiro Mas por hoje é só Alguma coisa que você queira me dar, querida? Tu vai querer me ensinar alguma coisa em troca aí? Todos vocês só querem gemas Meu Deus Que gananciosos Que capitalistas Só querendo aqui o comércio Quero uma dica aqui, gente Só uma dica que eu quero Mas beleza Então acho que tem que subir lá, né? E ir pro caminho de gelo a partir de agora Mas por hoje é só Agradeço a companhia de todos E mais um capítulo aqui De Pokémon no canal Pokémon Kenobi Gamer Pokémon Unbound Vencemos hoje a gangue criminosa Dos Black Nuba Agora Né? E também Tentamos ali resolver a mutreta Ficou em aberto, né? A mutreta contra o time do mal Mas depois a gente vai conseguir Chegar lá Pelo menos assim espero Mas é isso Um grande abraço a todos Obrigado pela companhia E até o próximo vídeo Fui 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 Obrigado.